Vamos fazer logo aqui o vídeo É, ok O feijão ele está O boca de dragão já humilhou ele Ok, o laser do feijão não é tão poderoso Que eu estou esperando Realmente foi bem decepcionante Esse laser aí dele Tipo, me decepcionei bastante Então eu esperava bem mais Eu esperava mais esse feijão aí Cheiro bem fraco Não vou botar mais nenhum feijão Nenhum, nenhum, sem Mas nenhum, sem exceção Nenhum Olha, quando chega esse cara aqui Já tem que meter o ar e faz Já tem que meter o gelo nele Tomando aviso Vai, meu filho Não, as plantas estão fracassando Não, 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 não 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 Ufa, matou esse feio Difícil Cristo que dá difícil Então em primeiro lugar Você congela Esperava muito mais esse feijão Vou tirar ele do meu time Esse fraco Não gostei dele Não gostei Olha o laser dele Olha o dano que dá só Olha, não deu lá muito dano Estava superando mais Eu pensava que ele Sei lá Que ele Que ele demorava muito Pra carregar E Ele dava um laser Ultra poderoso Porque Sei lá Que matava tudo Só que aí Só que aí Tipo Sei lá Ele só usava um laser Você tinha que comprar outro E ele demorava pra carregar E custava duzentos Esperava mais dele Esperava mais dele Esse laser dele E a fraquinha Não Não quero saber de anúncio Anúncio é feio Eu não gosto de anúncio Ah, fala sério Vem o cara da tocha olímpica Então vamos Então vou Vai ao Faceberg Conte um subs que pisam nela E apaguem cedos Ou seja Perfeito pra acabar Com esse Ruin aí E boca de dragão Nesse aqui Eu prefiro esse aqui Do que Do que o feijão Sério Não gostei Tô decepcionado Com o feijão E sempre Tipo Sempre 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 Sem dúvida Sempre tem que ver Esse Sempre tem que vir Girassol Girassol é É coisa que tem que estar no tiro Girassol duplo Coisa assim Mas geração Tem que ter girassol Tem que ter Então vou deixar rápido aqui Pra tentar passar mais rápido Vai ser Vai ser essa fase E rip vídeo Só vou usar o gelinho Quando precisar Eu não vou usar ele Qualquer hora Qualquer segundo Qualquer milésimo Qualquer milissegundo Ok Vou deixar você aqui Vai meu filho Me dá dinheiro Nossa mano Ih Eu acho que eu vou ter que Mano Essa dupledeira Não tá sendo muito útil Não Fala sério Tô me decepcionando Tá Eu já tô colocando Carninho Já tô colocando Boca de dragão Vai meu filho Tá Vou ter que apelar Vai acaba com ele Vocês tão mais fracos Que eu esperava Tipo Bem mais fracos Vou ter que O que Vou ter que colocar Uma Ah droga Tem dois Quando vem dois Aí já não tem jeito Vou ter que meter Assim ó Não Vou ter que apelar Vou ter que apelar Tive que apelar Tive Eu tive Eu fui obrigada Pronto Eu tive que apelar Eu tive Eu tive Eu fui obrigado A apelar Ah O fogo apaga O gelinho Não Vai Já 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 Vai Já Vai 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 pra Val Vai pra Val Meu filho Tive Uma boca De dragão Aqui Só pra Voltar Vitória Aí Finalmente Bem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixe seu like E se vocês gostam Do canal Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Quando eu Olar Então foi Só fui Tchau